Olá pessoal, bem-vindos ao segmento final desta série de tutoriais em After Effects aqui fala Bruna1 mais uma vez para a VFX estamos terminando o efeito papel rasgado você que já tem uma experiência mediana em After Effects certamente já terminou tudo isso por conta própria você já percebeu que tudo que vamos fazer daqui em diante são procedimentos repetitivos, já fizemos tudo mas vamos terminar aqui oficialmente a primeira coisa a fazer é copiar o texto nós temos aqui o texto sua logo, que é o texto inicial eu vou pegar um título agora para o primeiro vídeo vou duplicar esse layer aliás, o layer sua logo vou dar Ctrl D eu vou movi-lo aqui acima vou colocá-lo em uma posição vamos trazê-lo aqui para a cena ele precisa ser rotacionado vou travar aqui no eixo Z e pressionando Shift eu faço o movimento correto e só faço agora o reposicionamento então eu vou clicar para editar o texto vou escrever aqui Motion Design, por exemplo seleciono tudo vou diminuir um pouco o texto vou diminuir um pouco aqui também o Stroke vou botar 3 apenas agora resta apenas sincronizar aqui o efeito de aparição nesse ponto está ok então aí a coisa se desenrola sozinho vai para o próximo ponto então vamos copiar aqui o vídeo vou dar Ctrl D fica mais acima aqui vou trazer para esse ponto arrastando pelo eixo Y então você pode substituir isso aí por um clipe de vídeo qualquer seu e vamos copiar mais uma vez o texto vou dar Ctrl D aqui e vou colocá-lo adiante e reposicionar se a gente quiser a gente pode colocar que estou vendo aqui que está com pouco contraste em relação ao fundo a gente pode colocar um efeito aqui Perspective Drop Shadow que vai puxar ele para fora um pouco então aqui eu vou colocar edição áudio por exemplo confira a sincronia de chegada está um pouco atrasada então a gente pode copiar o efeito Drop Shadow para o outro texto que é o Motion Design ficou selecionado vou dar Ctrl V ele se aplica ali também e por que não vamos colocar aqui na logo também posso selecionar o layer aqui dar Ctrl V tendo mais destaque ao texto então aqui para esse quadro a gente duplica mais uma vez o clipe de vídeo ou você importa um aí da sua coleção simplesmente reposiciono simplesmente reposiciono travando pelo eixo X e vou rotacionar travando no eixo Z e pressionando a tecla Shift até que eu tenha 90 graus completos então você já sabe duplicar mais uma vez o texto seleciono ele o Ctrl D vou trazer aqui para o ponto de sincronia só que antes disso opa olha que coisa interessante o ícone ele está meio torto aqui eu vou trazer para o local e agora eu rotaciono travando o eixo Z e finalmente faço a sincronia a posição não está legal a gente corrige vou colocar aqui embaixo aqui eu vou trocar por modelagem 3D então um pouco grande para o tamanho da palavra então a gente testa agora a sincronia e finalmente quando chega ó a audição de áudio agora vai atrapalhar o nosso esquema a gente tem que matar ele antes da câmera ir para aquela posição então eu vou achar ele aqui já achei eu vou matar ele nesse ponto mesmo com a agulha selecionada aqui vou dar Alt fecha coxete então agora ele não vai atrapalhar mais nesse ponto aqui eu não vou colocar outro vídeo eu vou simplesmente duplicar aqui o pano de fundo vou trazer para cima vou achá-lo aqui na minha confusão tá aqui opa é isso mesmo então vamos checar a sincronia tá ok aqui nesse ponto a gente pode colocar uma frase de fechamento então vou copiar um texto aqui sincronizar e obviamente mover para a posição vamos achar ele aqui travando no eixo X a gente rotaciona opa trazendo no eixo Z e pressionando Shift ok então a gente checa agora a sincronia aqui a gente pode colocar uma frase como slogan tipo acima da concorrência tem um acentozinho aqui né ah não sei me colocar esse acento aqui não aí aqui eu ajusto apenas a altura do texto e o que a gente pode fazer aqui é o seguinte a gente pode colocar o texto abaixo tá certo dessa forma quando fechar aqui a gente tem o fechamento da vinheta se quiser copia aqui os os florais cadê eles agora vamos achá-los aqui selecionados então aqui agora a gente ajusta eles e finaliza isso aqui a gente sincroniza para que eles já não estejam animados né aumentar a escala isso aqui um pouquinho rotacionar checar a sincronia pode colocar um pouquinho para frente para que ele apareça animação e aí está só ajustar o posicionamento do texto acima da concorrência aqui você vê que o texto está sendo tampado aqui a gente diminui um pouquinho ou então move se quiser tá certo fica aí a gosto do cliente então com isso a gente termina mais um fantástico tutorial espero que vocês tenham aprendido aí algo novo nesta série e eu vejo vocês na próxima deixo um abraço a todos falou aqui Bruno A1 para VFX 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 VFX